Então agora eu vou falar desse caso clínico aqui de uma pessoa que pra curar a dor de dente botou aspirina em cima do dente e olha só o tamanho da queimadura que ela teve na bochecha. E agora o caso dela tá bem pior, né? Porque além de aguentar a dor de dente, essa pessoa também vai ter que aguentar a dor da queimadura na bochecha. E aí, tudo bom contigo? Então eu tô aqui pra falar de mais uma coisa interessante aí que tá acontecendo no adúntro. Então é muito comum a gente ver pessoas pesquisarem na internet métodos caseiros pra diminuir dor de dente, método caseiro de clareamento. Inclusive do clareamento eu tenho um monte de vídeo falando sobre isso aqui no YouTube. Mas é muito comum tu encontrar também pra dor de dente, tá? E os métodos mais comuns que a gente encontra aí na internet é o método do alho, de colocar um pedaço de alho em cima do dente. Eu tenho vídeo falando só sobre isso, tá? Então se tu quer saber o que que acontece aí, se o alho realmente ajuda, é só clicar no link da descrição. E outro jeito bem comum também é o método da aspirina, que as pessoas colocam um comprimido de aspirina em cima do dente. Então é sobre isso aí, sobre a aspirina, que eu vou estar falando nesse vídeo aí. E por que que ela não ajuda em nada na dor quando as pessoas colocam ela perto do dente. Eu vou tentar gravar esse vídeo, se é legal, o ar-condicionado tá atrás de mim, tá? Porque senão vai dar ruído no microfone. E agora eu mudei pra Criciúma, né? E Criciúma é uma cidade muito quente, tá? É praticamente em cima de uma mina de carvão. Então eu tava em Floripa, né? Há pouco tempo atrás. E Floripa era muito mais fresco, era muito melhor, tá? O clima. Tinha bastante vento também, mas isso aí era de menos. Pro verão é até bom. E dava de pegar umas praias também. Criciúma também tem praia. Mas tem que andar mais aí pra gente chegar numa praia legal. Mas eu vou tentar gravar esse vídeo aqui. Tá muito quente. Mas eu vou tentar gravar ele sem ligar o ar-condicionado pra não te incomodar. Então vamos lá. Então, pessoal, é muito comum que as pessoas pesquisem, né? Jeitos de diminuir a dor de dente em casa. Sei que a dor de dente é algo horrível. A pessoa não consegue nem dormir. É um negócio que supera qualquer outro tipo de dor, né? Muitas pessoas falam que a dor de dente é a pior dor que elas já sentiram. Então o pessoal acaba partindo aí pra esses métodos mais caseiros aí. Acaba partindo pro desespero, pesquisando coisa na internet, tentando qualquer coisa que ela vê pela frente. E um dos métodos mais comuns é usar um comprimento de aspirina em cima do dente. Só que quando a pessoa faz isso, né? Ela vai deixar esse comprimento de aspirina em contato com a gengiva, em contato com a bochecha. E a gente pode ter queimaduras como aquela que eu te mostrei no início do vídeo. E a aspirina é conhecida como ácido acetil salicívico. Tanto que vai estar deixando uma substância ácida, um comprimido ácido, perto da tua gengiva, perto da tua língua, perto da tua bochecha. E tu pode sim ter problema por causa disso, tá? Mas a aspirina vai ser efetiva quando as pessoas tomarem ela normalmente, tá? Daí a aspirina vai pra corrente sanguínea, ela inibe ali alguns fatores causador. E tu pode ter alívio aí de dores que são de leve a moderada, né? Tipo dor de cabeça e tudo mais. Mas pro dente a aspirina não vai trazer muita diferença. Inclusive tu botar a aspirina em cima do dente também não muda nada. É a mesma coisa que tu botar um comprimido de aspirina na cabeça pra controlar dor de cabeça. Ninguém faz isso. E mesmo que a aspirina adiantasse pra dor de dente, tá? A infecção da cárie ela vai continuar evoluindo. Então o que antes podia ser uma cárie pequena que tá causando um incômodo. Com o passar do tempo vai evoluir pra um tratamento de canal. Quem sabe com o passar do tempo esse tratamento de canal evolui pra uma extração de dente. Então o que é algo bem simples pode tomar proporções gigantes aí, tá? Enquanto tu coloca a aspirina em cima do dente. E pra curar realmente a dor de dente, só indo no dentista, tá? O dentista vai tirar a cárie, vai fazer o tratamento de canal, vai te orientar da maneira correta. Vai dizer pra você não colocar mais aspirina no seu dente. Se tu tiver já com uma queimadura na região, esse dentista vai resolver também. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com esses jeitos de internet aí que tem um contratador aí, tá? Porque nem tudo que o pessoal ensina é o certo, tá? Às vezes as pessoas que ensinam esses métodos, elas nem testaram esses métodos nelas mesmas, tá? Então elas nem sabem os problemas que isso pode causar. E aqui, pessoal, tem um caso bem interessante, tá? De um dentista inglês. Eu já trouxe aqui um caso do alho, né? Do alho é para aliviar a dor de dente. Eu também trouxe um caso desse dentista. Ele tem um site muito legal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E é essa foto que eu trouxe na abertura desse vídeo, né? Então esse dentista, ele recebeu um paciente. O paciente estava há algum tempo já tentando tratar a dor de dente com aspirina. E ele não estava conseguindo, tá? Ele não sentiu alívio nenhum. E o que ele conseguiu causar foi essa queimadura gigante na gengiva, tá? Então ele estava sofrendo com a dor de dente. Ele não conseguia nem dormir por causa da dor de dente. Mas agora ele criou outro problema. Porque a dor de dente ia se somar com uma queimadura na gengiva. E essa queimadura é um tipo de queimadura que dói muito, tá? Ainda mais no tamanho que ela está ali. Esse paciente ia ter dificuldade até para comer aí por um período de tempo até que essa queimadura se curasse. Mas daí ele foi um dentista, né? E esse dentista conseguiu resolver a dor de dente dele. Ele também orientou aí em relação a cuidados ali com essa queimadura, né? Para essa queimadura curar mais rápido. Esse paciente conseguisse voltar aí para a rotina dele normalmente. Conseguisse dormir, conseguisse falar, conseguisse se alimentar. Sem problema nenhum. Então, pessoal, olho aberto para essas dicas que você encontra aí na internet, tá? E para tratar dor de dente não tem como fugir muito disso, tá? Se você está com dor de dente, tenta marcar uma consulta no dente e se tomar o mais rápido possível. Que só assim tu vai ter o alívio dessa dor. Tu vai ter um conforto. Mas, então, pessoal, por hoje era isso, tá? Se tu gostou desse vídeo aqui, se tu gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Se eu consigo saber, né, se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti. Tu também faz parte aqui dessa comunidade no YouTube que só fala de odontologia, tá? Então é muito legal a troca que eu tenho com as pessoas. É muito legal poder falar desse tipo de coisa com muita gente, né? Muito bom esse alcance que o YouTube vem me dar. Então, se tu tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários. Precidando, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu leio e respondo tudo. Mas, então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.